A Black Friday acontece oficialmente no dia 24 de novembro, mas no setor 9 do estádio Atlético Paranaense ela já começou. São 45 expositores com descontos antecipados. Parte do valor arrecadado com as vendas será revertido ao Hospital Pequeno Príncipe, com produtos que variam entre brinquedos, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e muito mais. A feira vai até o dia 12 de novembro todos os dias. De segunda a sexta o evento abre ao meio-dia e fecha às 20 horas. Nos sábados e domingos abre às 10 da manhã e fecha também às 20 horas. E o estacionamento gratuito possui 600 vagas. Feirão bom de comprar! E o estacionamento gratuito!